Três e dois empates e vai para as quartas. Os gols da partida são oito. Esse é o primeiro, do Fabrício Hoyer. Segundo, do Nathan. 2 a 0. O terceiro também do Nathan, no rebote do goleiro Patrick. 3 a 0 no primeiro tempo. Começava o segundo tempo com um minuto. Gol do Igor. E esse gol aí do Rafinha, hein? Olha a categoria do Mineiro. Sexto gol. Mantuan. Meteu no canto o Mantuan. O Celere fez esse gol aí, ó. Sétimo do Corinthians. E o oitavo também dele de cabeça. O Corinthians contando, fazendo o...